Aqui mesmo, tá bom? Tá bom, tá feio não? Não dá pra ver nada não, não dá? Olá, boa tarde. Estamos dando início, mais uma vez, o Cara a Cara, esse programa semanal do Sindipetro Bahia, que debate com você, trabalhador ou trabalhadora, o assunto dos mais diversos. Hoje o nosso tema será o Plena FUP. E como nosso convidado, temos o coordenador geral do nosso sindicato, o Jairo Martins, Batista, desculpe, Jairo Batista, também delegado do Plena FUP, que vai discutir um pouco o que é o Plena FUP. Então é você, Jairo. Boa tarde a todas e todos, os companheiros da Petrobras, os companheiros das diversas categorias que estão nos assistindo. Nós sabemos a importância desse debate, porque discutir direitos não só da categoria petroleria, como da demais categorias, é importante ele estar antenado. Nós vamos aqui tentar fazer uma perspectiva dessa Plena FUP, que no momento tão adverso que nós passamos, Plena FUP para aqueles que ainda têm um pouco de dúvida sobre como é que se organiza, como é que se conforma, Plena FUP é resultado dos congressos que os sindicatos petroleiros fazem nos seus estados. e nesses congressos estaduais se constrói uma pauta estadual e no Plena FUP é que nós unifica essa pauta para ser uma única pauta a ser entregue à Petrobras. Então esse momento é muito importante, porque vai ter diversas realidades sendo discutidas, sendo debatidas lá no Plena FUP, para que a gente possa estar discutindo com a Petrobras os direitos que devem ser mantidos e a atuação política da Petrobras enquanto empresa que tem uma grande responsabilidade social. Obrigado Jairo, a gente gostaria de parabenizar as pessoas que já começaram a interagir conosco através do Facebook, dizendo que é muito importante estar curtindo, compartilhando, que é um afirmamento importante para a gente estar divulgando para a nossa categoria informações importantes que desrespeitam o nosso acordo coletivo. Jairo, a gente gostaria de saber qual é a perspectiva desse Plena FUP. Haja visto, a gente está num momento extremamente adverso no nosso país e com retiradas diferentes, qual é a perspectiva desse encontro? Companheiro Luciano Maio e demais companheiros e companheiras que estão nos assistindo. Infelizmente, o momento político que o Brasil passa é bastante delicado. E a nossa empresa, a Petrobras, por ser uma empresa de economia mista, mas que tem uma grande responsabilidade e influência no desenvolvimento econômico e social do nosso país, ela termina sendo uma empresa que é utilizada pelo governo, tanto para fazer com que o país cresça, como também pode ser usada para promover o abastecimento do país, como é a real tarefa da Petrobras. A Petrobras, quando foi criada, ela tem essa tarefa de prover a sociedade brasileira do derivado de petróleo ao preço justo. E nesse momento nós estamos vendo a empresa sendo desmontada, sendo privatizada, os trabalhadores e as trabalhadoras sendo ameaçados, não só da retirada de direitos, como também de demissões. Os companheiros e companheiras de empresas petroleiras privadas, no caso especializados, que prestam serviço à Petrobras e que contribuem para a Petrobras ser essa grande empresa que é, também estão sendo ameaçados, estão sendo demitidos, as condições de trabalho cada vez mais sendo precarizadas. E isso tem se refletido também nas relações de trabalho com os petroleiros e petroleiras diretamente contratados pela Petrobras. Então, a perspectiva que temos é de muita luta, mas que também temos clareza que com a mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras e com a certeza de que unidos, nós com certeza sairemos com isso. E nesse Plenafupe, nós vamos iniciar o debate com esse espírito. Espírito de sabendo da dificuldade, mas também tendo certeza de que nós seremos de lá mais ricos e mais capacitados no sentido de fazer esse enfrentamento tão necessário. Ok, Jair, muito obrigado. A gente gostaria de começar agradecendo aqui alguns companheiros que já estão participando, João Silva, Atila Brandão, Carla Andrade. Pedimos que vocês compartilhem, é muito importante, que outros companheiros e companheiras da nossa base tenham acesso a esse tipo de informação, porque vai desrespeitar, sem sombra de dúvida, o nosso acordo coletivo, as nossas condições de trabalho. Isso referindo tanto a segurança, saúde, meio ambiente, todas as cláusulas, não só financeiras, mas também a questão de direitos fundamentais, que é o nosso acordo coletivo. Jair, o que difere esse Plenafupe dos outros Plenafupe? Eu digo assim, o que respeita o período, geralmente, os encontros da Federação Única dos Petroleiros? Se dão, geralmente, no primeiro semestre? Tem alguma diferença desse Plenafupe dos demais plenários da Federação? Sim, Elúcio, com certeza tem. Porque nós, diante das medidas tomadas por esse governo, e a Petrobras tem atendido de forma fiel a esse governo, infelizmente, que não tem compromisso com o Brasil, nem com o povo brasileiro, nós debatemos a necessidade de antecipar nossos congressos, tanto os estaduais como a plenária nacional, para apresentar a Petrobras a nossa proposta de acordo coletivo. Lembrando que, ao longo de muitos anos, nesses últimos 10, 12 anos, antes do golpe, que é bom que a gente lembre que nós passamos ainda, temos reflexo de um golpe jurídico parlamentar midiático, que ocorreu em 2016, nós tínhamos problemas, mas tínhamos condições de debater e discutir de forma respeitosa, embora com posicionamento diferente. Só que agora há uma tentativa de desqualificar as representações sindicais, enfraquecê-las, e nós não podemos aceitar isso. Então, por conta disso, nós antecipamos todos os nossos debates, inclusive nós fizemos algo que é reposição infracionada pelo ICV-GES, e o ganho real a partir do estudo feito pelo GES, do crescimento da indústria petroleira. Então, nós apresentamos essa pauta para a Petrobras, e a Petrobras já sinalizou, que em 2017 ela já anunciou, Luciomar, uma agenda de reuniões, onde também há uma certa surpresa, por nossa parte, e aí a gente está atento à estratégia da empresa, que até então tem sido uma estratégia no sentido de, não que esse governo tem, através de seus gerentes da Autos, Calão da Petrobras, vem precarizando a MS, e no dia 27 da tarde vamos discutir a SMS, e no dia 28 nós vamos falar sobre remunerações e vantagens, e no 28 da tarde, der mais disposição do nosso acertei. Então, já tem aí uma série de reuniões agendadas, onde a FUP com certeza vai estar presente, buscando sempre defender os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, lembrando também que estaremos agora, dia 23 a 26, em Contagem, Belo Horizonte, fazendo esse debate na plenária nacional da Federação Unica dos Petroleiros, onde iremos abordar temas não só da categoria, como temas mais amplos, mas que tem influência e reflexo na nossa categoria, e na Petrobras, no petróleo, no pré-sal, enfim, na soberania que nós todos, enquanto cidadãos, enquanto cidadã, temos que defender. Valeu, Jair, obrigado. Para vocês que estão começando a assistir agora, nós estamos fazendo um debate aqui com o Jair Batista, ele que é coordenador do Sindipetro Bahia, e também delegado do Plena FUP. Ele está discutindo exatamente qual a perspectiva que nós, trabalhadores e trabalhadoras do petróleo, temos com relação ao Plena FUP. Jair, uma pergunta assim, que inclusive já é uma demanda da classe trabalhadora, e que acho que nesse momento de dificuldade acabou convergindo. Inclusive, como você muito bem falou, saiu a partir do primeiro congresso dos petroleiros no Brasil, que foi aqui na Bahia, e começou com a questão de uma pauta unificada. O que gostaria de saber é o seguinte, diante dos petroleiros filiados à FUP, tiveram, conseguiram convergir no sentido de uma pauta unificada, e a outra central, que tem cinco sindicatos, que também tem importância nesse processo. A discussão é de uma mesa conjunta, discutir juntamente para fortalecer mais esse momento de dificuldade. Como é que se encontrou? Se poderia esclarecer? Somar, isso aí é uma coisa muito importante, a unidade nesse momento, cada vez o momento tem exigido mais unidade, principalmente nessa situação em que nós passamos, onde a Petrobras adota uma estratégia de dividir, de discredenciar as representações sindicais. E quando a Petrobras faz isso, ela não olha se esse diretor sindical é da FUP ou da FNP. Então, é mais do que urgente, nós temos que ter essa clareza da necessidade da unidade. Em várias pautas, em vários momentos, tem sido feita todas as iniciativas nesse sentido, que a gente conseguir estar junto numa mesa de negociação, para a gente estar defendendo em melhor qualidade a categoria petroleira, os nossos direitos e os nossos empregos. E é bom lembrar que antes nós ficávamos aqui discutindo direitos, ampliação de direitos. Hoje, nós estamos aqui discutindo, além da manutenção, somente a manutenção, mas também a questão do emprego, da nossa garantia de emprego, que a Petrobras vem ameaçando sim, e nós estamos atentos a esse tipo de postura que eu, infelizmente, não esperava de uma empresa como a Petrobras, uma empresa que tem uma tarefa importante para o Brasil, para o povo brasileiro, tem uma postura como essa. Então, a cidade da unidade, ela é premente, e nós já temos várias ações, onde caminhamos junto com os outros sindicatos, com a FNP, e eu acredito que a pauta que foi construída tanto pela FUP quanto pela FNP, existe 99% de convergência, então eu acho que não há dificuldade alguma a gente ter essa possibilidade de estar discutindo e colocando as divergências políticas, que é natural na democracia, a gente ter divergência, ter entendimento diferente, mas sempre temos que primar pelo que é melhor para a categoria, pelo que é melhor para aqueles e aquelas que nós representamos. Então, eu acredito que a unidade, inclusive com mais efetividade, vai se consolidar, e eu acredito que esse momento é o momento mais propício. Jair, gostaria de parabenizar meu grande amigo aqui, Pedrinho Silva, que foi companheiro, trabalhando juntos durante um bom tempo, que está aqui, é o ouvinte assíduo do Caracara, esse grande companheiro que hoje está aposentado, um grande abraço para você, Pedrito, também estendendo esse abraço a Carlos, a Átila, diretor dessa casa também, diretor de grande qualidade aqui, que está sempre em diversas outras lutas, João Silva também está aqui nos assistindo, pedir para que vocês curtam, compartilhem, é muito importante para nós, está difundindo essas informações que interessam toda a categoria dos petroleiros e petroleiras. Jair, uma pergunta aqui, assim, é muito importante, eu acho que talvez, no meio dos petroleiros e petroleiras, talvez o assunto que mais angustia a nossa classe trabalhadora, que é a questão da MS. Haja visto até porque, todo trabalhador, quando chega perto, diz, se coroar, depois de anos e anos de labor, é a sua aposentadoria, e no caso dos petroleiros, uma garantia de acordo coletivo de muitos anos, é uma assistência médica que possa, no momento que você mais precisa, ter acesso. No caso da MS, da Petrobras e das estatais, tem ventilado muito uma possibilidade de perda desse direito, que é a questão da garantia da MS. Você acha que essa pauta, a MS e essas ameaças, isso pode ser um momento também de fortalecer a categoria, uma forma de unidade, dizer que não permitir que se retire esse grande direito, que é o direito à vida, à saúde? Sr. Marco, com certeza. O que nós entendemos? É um momento de ataque, que o governo, falo governo, porque é o governo que tem dado as diretrizes para a alta gestão da Petrobras. Então, a alta gestão da Petrobras, e aí na pessoa do presidente Castelo Branco, que tem atendido de forma bem eficiente os mandamentos desse governo, que tem a cada dia mostrado que não tem compromisso com a sociedade brasileira, que não tem compromisso com o país e que não tem compromisso sequer com a nossa soberania, embora ele tenha como jargão o Brasil acima de tudo, a gente tem visto que o Brasil tem ficado acima de todos, abaixo de todos os outros países, por conta dessa política subalterna que ele tem adotado. com o ministro de Relações Exteriores. Então, no momento em que os trabalhadores da Estabulação são atacados, a tendência natural é que nós busquemos nos fortalecer. E não tenha dúvida que essa força da classe trabalhadora vem da unidade, vem da união, vem do entendimento. muitas vezes a gente não consegue ter essa união, esse entendimento num momento de paz, mas somos obrigados num momento de guerra estarmos unidos. A MS é um direito que eu digo um direito tão fundamental, o direito a uma ciência médica de qualidade, que a princípio o ideal era que o Estado brasileiro e todos os outros estados provessem direitos fundamentais para seu povo sem custo algum, colocando que todas as riquezas produzidas pelos seus países fossem, de fato, direcionadas para alguns direitos que são, de fato, fundamentais, como o direito a uma saúde digna, a uma assistência médica que lhe garanta um mínimo de tranquilidade. No entanto, esse mundo ideal ainda não conseguimos alcançar, algumas categorias como a Petrobras, por ser de ter os trabalhadores bastante organizados, a gente consegue fazer esse enfrentamento com o capital e com esse pensamento ideológico do rentismo e consegue a gente conquistar alguns direitos. E nós conquistamos dentre vários direitos a MS. uma MS de qualidade que hoje, com certeza, ela tem sido de forma deliberada, proposital, precarizada para justificar no momento oportuno a retirada desse direito. Não tenho a dúvida, então a categoria petrobras tem que estar ciente disso, tem que estar com essa clareza que isso que passa com a MS e com alguns outros direitos que foram conquistados com muito suor, com muita lágrima, com muito sangue de companheiros nossos que nos antecederam, nós não podemos permitir que ele seja retirado da maneira que a empresa tem tentado fazer. Então, a unidade ela é fundamental e a luta e a mobilização são imprecidíveis para a gente garantir não só o direito da MS como os demais direitos. E aí, Luçomato, para poder até falar que não é só a MS, nós temos a nossa pauta baseada em três eixos e um dos eixos, o primeiro eixo é nenhum direito a menos. Então, quando nós falamos em nenhum direito a menos não é somente dizer que tem que manter a MS, tem que manter a MS em condições que atendam de forma satisfatória aos trabalhadores, os ativos, os aposentados, as pensionistas. Então, nós quando colocamos isso como principal eixo, como um dos três eixos que nós elegemos como principais, é querendo dizer que não vamos aceitar direito nenhum a menos e também nenhuma precarização dos direitos já existentes. O segundo eixo que nós entendemos que é algo que é crucial para fazer esse debate na plenária nacional é a defesa do sistema Petrobras e por uma política de preço justa para que a sociedade brasileira tenha acesso aos derivados de petróleo a gasolina ao gás de cozinha os caminhoneiros que fizeram a greve uma grande greve no ano passado não tenha que de novo ter que fazer uma greve porque o governo resolveu adotar uma política de preço que privilegia o capital nós temos refinarias nós temos petróleo então não tem necessidade não tem justificativa não há razão para nós brasileiros ter que pagar gasolina cinco reais diesel passando de quatro gás de cozinha já em algum lugar já chega a cem reais então nós vamos discutir isso na plenária nacional no oitavo plenar para dizer que para além de discutir palavras específicas da categoria petroleira também dialogar com a sociedade para dizer que nós petroleiros eu sempre falo que temos dupla missão uma trabalhar ser eficiente atender as nossas obrigações profissionais com eficiência mas a segunda é proteger a Petrobras como um soldado como um soldado brasileiro que protege o seu país que protege a sua soberania então quando nós vamos para discutir que a sociedade tem direito ao derivado do petróleo a um preço justo conforme a tarefa a missão que consta na lei que criou a Petrobras nós estamos também sensível que o brasileiro tem sofrido com essa política de preço com esse entreguismo desse governo o terceiro ponto o terceiro eixo é a autonomia liberada sindical porque será que esse governo tem atacado os representantes dos trabalhadores os representantes da sociedade civil porque ele não quer ter contraponto é fundamental na democracia é condição principal na democracia ter os contrapontos ter opiniões divergentes então um governo que não quer que um outro segmento que pensa diferente que tem proposta diferente possa falar é um governo autoritário é um governo antidemocrático é um governo que sequer deveria ter sido eleito mas infelizmente o povo brasileiro foi enganado não tenho dúvida que cada vez mais está claro que o povo brasileiro foi enganado quando resolveu votar nesse presidente que está aí mas que nós representantes sindicais trabalhadores dos movimentos sociais vamos denunciar vamos estar na rua vamos fazer o debate e vamos nos posicionar sempre que entendemos que as medidas do governo são nefastas são contrárias ao interesse não só do povo brasileiro como também da nação brasileira e também dos povos então é isso então nós vamos discutir esses pontos para justamente saímos de lá com mais clareza com mais força para continuar a nossa batalha do dia a dia que é tão importante para o Brasil e para os trabalhadores da Petrobras e das demais categorias valeu Jairo bastante esclarecedor a gente gostaria inclusive de parabenizar também as pessoas que estão participando aqui a Atila Francisca também está acionando aqui inclusive fala sobre a questão da importância da INES para a vida de nós trabalhadores e trabalhadoras Atila e Pedrito ele segue uma palavra inclusive o signo que você falou que é uma palavra de ordem dos petroleiros e petroleiras que é privatizar faz mal ao Brasil e chama atenção o Atila Barbosa ele faz chamar atenção num assunto que é bastante importante para a categoria e para todos nós quanto sociedade brasileira que é o seguinte é a permanência e a caminhada para as marchas movimento de resistência que inclusive vai acontecer no dia 30 do 5 chamada pela UNE e demais estudantes sobre a questão de retirada de direitos ou seja de verbas da educação que isso significa sem sombra de dúvida o futuro do nosso país e também uma greve geral no dia 14 do 6 14 de junho que seria uma forma de estar mostrando a esse governo a necessidade da resistência ou seja não é qualquer pauta que não interesse o brasileiro que ele vai que a gente vai aceitar que a gente vai ser vai resistir então a gente gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da necessidade assim como o Zé Maria na primeira encontro do ato nacional dos estudantes ele postou que a federação única dos petroleiros estaria junto nessa do dia 30 também há algum nesse sentido algum chamado nesse sentido com certeza dia 15 de maio o ato passado foi chamado organizado inicialmente pelos profissionais da educação e houve uma adesão em massa de diversas categorias os estudantes diversos outros profissionais e nós petroleiros e petroleiras não podíamos ficar de fora então a federação dos petroleiros e os seus sindicatos filiados e os demais sindicatos todos foram unânime em dizer que temos que ir para a rua fazer essa defesa da educação então foi o primeiro ato no governo Bolsonaro um ato gigantesco foram movimentações mobilizações manifestações em mais de 200 cidades aqui em Salvador nós tivemos talvez uma das maiores manifestações dos últimos três anos nesse dia 15 de maio e agora dia 30 tão importante quanto 15 de maio nós temos que estar maior e mais organizado na rua então essa é a diretriz que o sindicato dos petroleiros e das petroleiras da Bahia tem adotado inclusive nós debatemos isso na reunião da diretoria executiva que ocorreu ontem onde nós vamos estar na rua dia 30 de maio vamos expressar total apoio a esse ato do dia 30 que agora é chamado pelos estudantes mas que com certeza já conta com adesão de diversas outras categorias principalmente as categorias dos profissionais de educação dos professores dos profissionais técnicos de educação os petroleiros já sinalizaram também que vão estar presentes nessa manifestação e mais importante do que tudo nós estamos vivendo um momento difícil não adianta nós pensarmos que resultado benéfico é aquele resultado que vai beneficiar uma pessoa ou um pequeno grupo e nós petroleiros e petroleiras temos consciência disso por isso que nós vamos para a rua defender pautas de interesse da sociedade brasileira como um todo então uma educação de qualidade é de interesse dos brasileiros das brasileiras e nós vamos defender a soberania nacional é de interesse dos brasileiros das brasileiras nós vamos defender então qualquer pauta que vesse por garantir vida digna para o povo nós estaremos juntos então dia 30 de maio é importante para lutar contra os demandos desse governo não só na educação temos a reforma da previdência temos diversas medidas que nós temos clareza que em nenhum momento vai beneficiar o povo nós já contamos com quatro meses e vinte e dois dias de governo e não tem uma medida sequer uma medida sequer que beneficie o povo então nós temos que fazer esse enfrentamento para dizer que não aceitaremos governo fascista antidemocrático autoritário e que não atende os interesses do povo brasileiro e dia 14 de junho que será de fato o grande momento do povo brasileiro e eu tenho plena certeza que nós daremos uma resposta já mais vista por um governo nos últimos anos vamos fazer uma maior greve geral que o Brasil já viu e nós vamos dizer que não aceitamos retirada de direitos que não aceitamos a trabalhar até morrer que não aceitamos essa reforma trabalhista que eles conseguiram aprovar engordando o povo através do seu clientelismo lá no Congresso nós vamos dar todas essas respostas dia 14 de junho com a grande greve geral e os pepuleiros e as pepuleiras com certeza serão mais uma vez protagonista estarão do lado daqueles que defendem o Brasil que defendem a nossa soberania e que defendem o bem-estar para o povo brasileiro obrigado Jairo bastante esclarecedor e aí tratando do que você falou aqui a gente Francisca está parabenizando dizendo que está à frente preparada para a luta assim como diversos outros trabalhadores que estão participando a gente a gente de uma certa forma a chamada do Plena FUP a antecipação do Plena FUP casou certo diante das nossas necessidades de angústia ou seja a gente termina o Plena FUP na segunda-feira começa a princípio uma apresentação com o comitante com o Plena FUP mas as negociações por tema começam logo após uma discussão da Plena FUP a gente tem alguns assuntos que surgiram inclusive depois das plenárias em cada estado como por exemplo a retirada de 90 normas regulamentadoras que diz respeito a todos os trabalhadores e trabalhadoras porque isso fala de vida de segurança do trabalho e quando a gente fala de segurança do trabalho a gente está falando de vida do trabalhador que sai do seio familiar para ir para o seu labor e que pode não voltar e a gente como a indústria de petróleo é uma indústria perigosa a gente trabalha com alta periculosidade e a gente precisa dessa segurança mas o governo não vê isso e acho que então discutir a permanência do acordo nenhum direitamento de uma certa forma salvaguarda a nossa categoria mas o que eu chamo a atenção já no finalzinho é o seguinte a MP 873 ela veio de forma a atacar os movimentos sindicais ou seja ele quer enfraquecer através da retirada de recursos não é obrigando os trabalhadores não contribuir mas é tirando a forma de sustentabilidade ou seja impedindo que esse desconto pode ser feito na folha de pagamento e isso de uma certa forma diminui muito os recursos num momento extremamente delicado de resistência o que os trabalhadores e trabalhadores precisam ter consciência nesse momento tão difícil para os sindicatos e para a classe trabalhadora o somar o a situação que nós passamos é é uma situação onde existe uma diretriz clara desse governo de atacar as representações sindicais de atacar as lideranças políticas por isso que um dos eixos que nós vamos discutir na nossa plena FUP autonomia e liberdade sindical e aí você pode abranger para a autonomia e liberdade das lideranças políticas cada uma no seu meio e no seu ambiente de fazer a política a política necessária a política conscientizadora a política libertadora a MP873 veio simplesmente para isso para estrangular os sindicatos para acabar com a nossa capacidade de fazer o debate para acabar com a nossa capacidade de mobilizar para acabar com a nossa capacidade de contestar quando necessário e aí os trabalhadores e as trabalhadoras tem que ter clareza disso se os sindicatos não tivessem ao longo da história e tem tido ainda e vai continuar tendo enquanto trabalhador e trabalhadora precisar vender sua força de trabalho enquanto existir classe social onde exista alguém que esteja vendendo sua força para que outro tenha que comprar e muitas vezes nesse modelo capitalismo acumular riqueza os sindicatos vão existir então nessa perspectiva eles para terem essa capacidade de poder acumular cada vez mais de poder oprimir cada vez mais os trabalhadores e as trabalhadoras eles atacam através de diversas formas e essa MP873 foi uma das formas que eles encontraram para atacar o sindicato e aí qual é a nossa resposta enquanto trabalhador enquanto trabalhadora fazer a contribuição necessária para que a luta continue para que nós possamos ter condições de fazer esse enfrentamento e o sindicato já disponibilizou diversas formas dos companheiros e das companheiras estarem contribuindo para a entidade sindical estou falando dos petroleiros para petroleiras mas sabemos que companheiros e companheiras de outros sindicatos podem também estar nos assistindo para que a gente sempre estimule essa consciência de que o recurso é necessário para fazer a luta e é uma luta que é coletiva então nós temos que dar essa resposta para a Petrobras no caso dos trabalhadores da Petrobras fazer as contribuições tem a conta de depósito aí que está disponível tem os diretores que estão indo na base com as maquininhas então não podemos esquecer que existe um aliminar onde a gente tentou derrubar a medida o que determinava medida provisória a Petrobras conseguiu derrubar o nosso aliminar e hoje nós não temos a arrecadação rotineira como vinha tendo com desconto na folha de pagamento dos companheiros e das companheiras então a partir disso a gente faz aqui um apelo conclama os companheiros e as companheiras a fazerem esse depósito porque sem a contribuição de cada um e de cada uma o sindicato infelizmente não tem como funcionar não tem como fazer esse enfrentamento tão necessário eu aproveito para fazer aqui uma denúncia também contra infelizmente para a gente exemplificar cada vez mais quando a gente está aqui falando da Petrobras fala da gestão fala do governo nós não estamos falando porque estamos sendo rebeldes nós estamos falando com causa bem clara para a gente poder estar fundamentando nossas falas nós fizemos uma assembleia para instituir a taxa existencial dia 26 de março nós enviamos para a Petrobras o ofício informando o reto da assembleia no dia 28 de março 27 de março se eu não estiver enganado 27, 28 de março a Petrobras conforme o acordo coletivo teria 40 dias para disponibilizar para os companheiros e as companheiras aí na base o direito de oposição oportunidade de concordar ou não com esse valor que foi instituído em assembleia que foi convocada e todos e todas devem com certeza terem tomado conhecimentos que foi o que a Petrobras fez com mais uma demonstração de ataque com mais uma demonstração de uma situação que fica claro o interesse de destruir os sindicatos ela só abre a possibilidade de os trabalhadores se oporem ao ataque existencial bem depois então hoje o valor que era para a gente estar recebendo agora 25 de maio para custear que diversas despesas que nós temos ordinárias nós não vamos receber porque a Petrobras disse que o direito de oposição está lá até o dia 22 de maio enquanto que na verdade se ela tivesse aberto dia 28 de março esse direito de oposição acabaria 6 de maio em tempo de fechar a folha de pagamento de maio e nós estamos recebendo essas contribuições desses companheiros dessas companheiras que aceitaram contribuir conforme estipulado na Assembleia então nós podemos perceber que são diversas medidas tomadas por esse governo e através da gestão da Petrobras aí eu vou nominar mais uma vez através do presidente Castelo Branco que nós temos sofrido essa iniciativa de desestabilizar de inviabilizar a entidade sindical mas mais uma vez nós não vamos ficar de braços cruzados nós não vamos ficar encurralados e vamos fazer todos os enfrentamentos necessários e todos os ambientes democráticos e legais permitidos para dizer que não aceitaremos determinadas ações que a Petrobras com essa gestão tem tomado lembrando que a Petrobras não é de Castelo Branco não é de gestores que não tem interesse com a sociedade brasileira e que não tem interesse em prover condições mínimas de trabalho que garantam aos seus trabalhadores que são povo que também merecem ter uma vida minimamente digna Obrigado Jairo a gente está chegando ao final do nosso programa cara a cara lembrando e reforçando as suas palavras sobre a necessidade da permanência da política e aí a gente fala política no sentido mais amplo no melhor sentido filosófico não a política partidária mas a política no sentido do diálogo de discussão como acontece na família nos sindicatos nas negociações e de um momento tão difícil como esse como você falou sobre essa denúncia da Petrobras da gestão da Petrobras e seus asseclas diante da dificuldade do movimento sindical um momento difícil que é um momento de negociação ou seja a gente está discutindo o direito dos trabalhadores num momento extremamente delicado a gente tem tido casos de demissões de diversas áreas da Petrobras a gente tem tido punições pelas mais diversas formas inclusive algumas dessas indústulas como aconteceu no mês passado onde um trabalhador lá do Rio de Janeiro fez uma pergunta no portal da Petrobras e simplesmente mesmo tendo um moderador simplesmente porque não gostaram da pergunta esse trabalhador teve 15 dias de suspensão tivemos demissão aqui na Bahia a gente tem tido casos de transferência dos mais diversos casos sem a mínima necessidade ou seja por uma questão de capricho dificultar a Petrobras aqui no estado da Bahia a gente tem tido denúncia de assédio enfim a necessidade de uma contribuição do trabalhador e da trabalhadora nesse momento tão difícil ou seja fortalecer o sindicato é você fortalecer a luta você fazer com que essa disputa seja de forma igual ou semelhante no sentido de ter força para conseguir um acordo que é melhor para mim para você e para todos os trabalhadores e trabalhadoras diante disso Jair a gente gostaria que você fizesse as considerações finais para a gente encerrar o nosso programa companheiros e companheiras como eu iniciei a fala eu inicio defender a Petrobras é defender o Brasil privatizar faz mal o Brasil nós temos que ter convicção e temos que ter clareza que quando defendemos a Petrobras não só estamos defendendo os empregos dos petroleiros e das petroleiras não só estamos defendendo os direitos dos petroleiros e das petroleiras estamos defendendo o direito do povo brasileiro ter acesso aos derivados do petróleo a um preço justo é inadmissível que nós brasileiros e brasileiras paguemos por gasolina por diesel por gás de cozinha preços exorbitantes então vamos cada um petroleiro cada um petroleira está junto está ligado ao sindicato nós sabemos das dificuldades que muitos dos senhores e das senhoras nas bases estão passando sabemos de demissões arbitrárias sabemos de transferências desnecessárias transferências políticas para atendimento político não para atendimento do melhor para a empresa então o que é que eu peço que vocês conversem com os diretores nas bases que vocês busquem o sindicato para a gente a partir de um debate de uma reflexão tomar as medidas necessárias mas também seguras para causar o menor impacto possível para nós trabalhadores e trabalhadoras então temos que ter essa relação de confiança com os sindicatos com os diretores para fazer esse enfrentamento tão necessário nesse momento difícil que nós estamos passando nós aqui finalizamos mais uma vez esse cara a cara e próxima semana outro cara a cara com outro tema vai estar aqui sendo veiculado e eu peço também que vocês participem que vocês convivem outros companheiros outras companheiras para estarem assistindo o cara a cara para estar também fazendo perguntas e nós do CIDPETRO do Estado Bahia e da FUP estamos aqui de portas abertas para atender e conversar dialogar e fazer a luta que nós acredite que seja necessária e que vocês venham indicar para nós que é necessário que é necessário ser feito um abraço a todos e todas e vamos em frente e mais uma vez defender a Petrobras é defender o Brasil mais uma vez obrigado agradecer todos os internautas que participaram desse programa direto de forma interativa gostaríamos também de pedir que compartilhem esse vídeo estará no nosso portal assim como Facebook e Youtube também gostaríamos de parabenizar o pessoal da comunicação a nossas colegas aqui Mili e Carol que são nos bastidores mas que dão uma contribuição significativa para esse programa e dizer que dia 30 temos um encontro que dia 30 temos uma marcha lá em defesa da educação em defesa da previdência em defesa dos direitos dos trabalhadores é importante que cada pai de família cada mãe de família cada estudante cada professor não deixe de comparecer importante esse momento de resistência dia 14 teremos uma greve geral tão importante quanto o movimento do dia 30 e que precisemos dizer que não vamos aceitar um desgoverno dessa forma e que as medidas do governo só façam prejudicar a classe trabalhadora no mais um parabéns a todos vocês que nos assistiram e até a próxima semana com um novo Caracá abraço tudo bem? Aleluia! 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 Aleluia!